Oi, 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 oi Pega meu piro devagarinho, oh, oh, pega e puxa Pega, mas não pega com carinho, oh, oh, pega e puxa Vai, moleque, vai, cara, mais eu Pega meu piro devagarinho, oh, oh, pega e puxa Que delícia, a mulher vai pegar, mas não pega com carinho Pega e puxa, pega e puxa Pega meu piru devagarinho Pega e puxa, pega e puxa Pega, mas não pega com carinho Pega e puxa, pega e puxa Pega meu piru devagarinho Pega e puxa, pega e puxa Que delícia, a mulher vai pegar, mas não pega com carinho Pega e puxa, pega e puxa Pega e puxa, vai caralho Tá sabendo né menina? Vai, 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 vai Ela quer puxar na guia, quer tomar banho de piscina Vem, pra cá piranha, vem, pra putaria Vem, pra cá piranha, vem, pra putaria Ela quer ficar, é louca, toma banho de piscina Quer puxar na guia, quer puxar na guia, toma banho de piscina Vamos fuder piranha, fuder na piscina Ai, ai 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 aan Ai O que é isso?